Se você me pede um beijo Fico louca de desejo Eu viajo ao paraíso Vou de carona na luz Dos seus olhos Te quero tanto A verdade é de toda vez que eu te vejo O meu coração dispara Vem pra fala quando você está perto Se você me pede um beijo Fico louca de desejo Eu viajo ao paraíso Vou de carona na luz Dos seus olhos Te quero tanto A verdade não Seu amor É a minha cura É doce e paixão Ninguém segura não Seu amor É a minha cura É doce e paixão Ninguém segura Oh 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 Eu viajo ao paraíso Vou de carona na luz Nos seus olhos Eu te quero tanto A verdade é que Seu amor é a minha cura É doce paixão Ninguém segura, não Seu amor é a minha cura É doce paixão Ninguém segura Diga seu amor É a minha cura É doce paixão Ninguém segura Seu amor É a minha cura É doce paixão Ninguém segura Seu amor É a minha cura Seu amor É a minha cura Seu amor Seu amor É a minha cura